Aqui na grande final do empate de 3 a 3 vem ele agora o camiseta número 10 Louca Paixão vai ser definida aqui nas penalidades máximas Louca Paixão começa batendo aí para a equipe do Juventude do Corvo Para definir quem vai ficar com o título de campeão aqui no primeiro torneio Organizado pelo nono ano aqui na escola Teof Pires Chave Embaixões Na bola já ele, camiseta número 10 Loucas No gol, o Bernardo Juizão já autorizou, Lucas na bola Bernardo no gol Ele para, pensa, correu E o goleiro defende Bernardo defendeu Vai agora ele, camiseta número 10 Matheus Para a equipe dos amigos do Marcelo Brito Primeira batida Juventude bateu uma e perdeu Vem agora ele, vem agora ele, Matheus 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 na bola Juizão já autorizou Matheus na bola, correu E o goleiro E o goleiro defende também Vem agora ele, camiseta número 9 Da equipe do Juventude Camiseta número 9 Bernardo no gol Ele toma distância O juizão autorizou O juizão autorizou 9 Na bola, correu Olha lá e é gol Para a equipe do Juventude Vem agora Raimundo Camiseta número 8 Da equipe dos amigos do Marcelo Brito Juventude parte na frente Perdeu uma, mas na segunda batida Converteu Raimundo na bola Ele autorizou Correu Volta para fora Agora vem Gustavo Se fizer Se fizer Se fizer Juventude é campeão Gustavo na bola Se fizer Juventude é campeão Juizão já Autorizou Gustavo na bola Correu E o Bernardo defendeu Bernardo defende Vem agora ele O goleirão que fez Dois gols na partida Ele vem para a batida Tem que fazer Se fizer Empata Se errar Juventude ganha Juizão autorizou Bernardo na bola Correu Está lá e é gol Vamos agora para as alternadas Vem ele Vem ele Camiseta número 17 Nathanael Alternada Nathanael na bola Juizão autorizou Nathanael na bola Correu Está lá e é gol Vem agora Felipe E agora o camiseta número 11 Dos amigos do MB Rodrigo Tem que fazer Para empatar Não pode perder Juizão autorizou Rodrigo na bola Correu E que golaço Menino Permanece Permanece Nas alternadas Vem agora Pedro na bola De novo Já bateu Já bateu Tem um goleiro Vem Pedro Com a bola Vem Pedro na bola Vem Pedro na bola É alternada Pode 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 Permanece Permanece Nas alternadas Pedro na bola Juizão autorizou Pedro na bola Correu E é gol Vai Manoel Vai Manoel Vai Manoel Vai Toma Vai João Vem agora João Vem agora João Serra Já era João na bola João na bola João na bola Juizão já Autorizou João na bola Correu Tá lá E é gol Bateu não Bateu não Bateu não Bateu não Bateu não Pode bater Pode bater Pode bater Lucas Lucas Agora a cabiseta Número 14 Do Juventude Não Não Tá correto Lucas na bola Juizão já Autorizou Lucas na bola Correu E é gol Gol Tá indo Tá indo É não Pode bater Vem agora Na Alberto Para a equipe Dos amigos Marcelo Brito Na Alberto Na bola Na Alberto Na bola Juizão autorizou Na Alberto A bola correu Tá lá E é gol Para a equipe Dos amigos Do Marcelo Brito Permanece Nas alternadas Vem ele Camiseta Número 9 Repetindo Tudo De novo É ele Camiseta Número 9 Camiseta Número 9 Davi Juizão autorizou Correu Olha lá E é gol Não 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 O que você Ficou fora Bernardo Bernardo vai Para a bola Permanece Nas alternadas Bernardo Na bola Bernardo Na bola Vai Bernardo Correu Olha lá E é gol Nathanael Na bola Vem Nathanael Repetindo tudo De novo Nathanael Nathanael Na bola Juizão Já autorizou Nathanael De novo Correu Bernardo Tirou nos peitos Menino Vai Rodrigo Vai Rodrigo Vem Rodrigo Camiseta Número 8 Para o amigo Do Marcelo Brito Amigo Do Marcelo Brito Pode ser campeão Rodrigo Na bola Mais uma vez Rodrigo Na bola Autorizou Correu E o goleiro Defende Pedro Cresce Menino Vocês querem lá Ganhar Vem Pedro Na bola Pedro Pedro na bola Pedro na bola Pedro na bola Permanece nas alternadas Pedro na bola Correu E é gol Fazer agora Fazer agora Tira agora Vai de novo Vai Bate Mateus De novo Raimundo 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 Já errou rei Raimundo na bola Correu Pega Menino Vem Gustavo Vem Gustavo Na bola Eu acho que vai ser Detenido No pau limpa Fiz ao autorizou Gustavo Na bola Correu E o Bernardo Defende Vem Mateus Mais uma vez Os amigos do Marcelo Brito Têm a chance De ser campeão Mateus Mateus Na bola Mateus Correu Tá lá E é gol Amigo do Marcelo Brito É campeão Em cima Do Juventude De novo Que que é isso Meu Deus